Bem-vindos a mais um dia, gente, que é um convite do canal do YouTube! Hoje nós vamos falar sobre Arts and Crafts, o movimento Arts and Crafts. Como surgiu, o que foi, vamos descobrir aí. Se vocês ouvirem um miado, é porque tem uns gatinhos passeando aqui por esta sala. Então, Arts and Crafts, que em inglês é art, é art mesmo, né? E Craft é algo ligado à técnica, ao artesanal, nesse sentido. Então, foi um movimento estético que surgiu na Inglaterra e que depois acabou ganhando a Europa, que era focado nas artes decorativas. Então, o que estava rolando aí, que nessa época na Inglaterra, lá pelos anos 60 do século XIX, né? Então, 1860, já tinha rolado a Revolução Industrial e já estava rolando muito produto industrializado. Por aí, já estava rolando aí um consumo de massa e tal. E algumas pessoas estavam descontentes com a decadência do estilo, do bom gosto, com essa produção feita em massa, com a decoração banal, com a perda da qualidade que o trabalho artesanal possuía e tal. Então, um cara chamado William Morris, que era poeta e designer, criou junto com alguns outros caras, uma empresa chamada Morris Marshall Faulkner & Company, então, sobrenomes deles e companhia, que depois se tornaria só Morris & Company, que então era uma empresa que tinha um certo trabalho colaborativo. Então, por exemplo, tinha, às vezes, um pintor que inventava uma estampa, um desenho, sei lá, e isso era reproduzido em outros produtos, em outros objetos, por artesãos. Então, basicamente, trazia o espírito e a qualidade da Idade Média, que vamos lembrar que nessa época estava rolando toda uma revalorização da Idade Média, que foi aí detonada pela Renascença, né? Por isso que a Idade Média foi uma Idade Média, a Idade do Meio. Então, o pessoal da Renascença, a Idade Média foi só uma porcaria, a Idade das Trevas e tal, que me deixa chateada, tá? Não fala que a Idade das Trevas que eu fico chateada, porque é o meu período histórico de estudo. Então, a Idade do Meio é o que veio aí entre a beleza da Grécia e o que resgatou a Grécia, então, o Renascimento detonou a Idade Média e a Idade Média foi resgatada, foi revalorizada no século XIX. Então, a gente teria aí catedrais neogóticas, por exemplo, o estilo gótico medieval. E temos aí o movimento Arts and Crafts, que se inspira, então, dessa qualidade artesanal e desse espírito da Idade Média. E essa empresa criava peças de metal, joias, móveis, papéis de parede, que estavam muito na moda aí, os papéis de parede industriais, tecidos, livros, vários aí objetos eles criavam. E daí, nessa história de como se fosse um espaço colaborativo, vários personagens importantes trabalharam nessa empresa, fizeram uma colaboração, uma collab, igual a gente fala hoje em dia com essa empresa. Então, o arquiteto Felipe Webb e os artistas, os pintores, Ford e Maddox Brown, e o Edward Byrne Jones. E esses caras faziam parte do movimento dos pré-rafaelitas, que era um grupo de pintores que também resgatava alguns ideais da Idade Média. E é por isso que eles chamam pré-rafaelitas, que Rafael é um pintor da Renascença. Então, pré-rafaelita, antes de Rafael, antes da Renascença, então, Idade Média. Então, eles tinham aí vários valores da Idade Média. E fizeram alguns designs aí, algumas pinturas para essa empresa do William Morris. Esse movimento também tinha ideia, uma ideia muito legal, inclusive, que as belas artes não seriam superior às artes decorativas. Então, as belas artes é tipo a pintura, a escultura e a arquitetura, que eram então consideradas as artes superiores ou maiores. E as outras artes seriam só artes decorativas, artes menores. Então, eles consideravam que não, que essas artes aí todas estavam em pé de igualdade. E, então, na produção deles, dá pra gente ver, né, com toda essa história, que misturava aí pintores e artesãos e vários tipos de artistas e artesãos, pra criar aí peças, peças que, na minha opinião, são muito bonitas, muito, tanto com a idade e tal. Entretanto, nem tudo é rosas, né, gente? E o movimento foi criticado por algumas pessoas, que diziam que eles estavam tentando aí parar o progresso. Então, que simplesmente não seria prático, não seria viável esse tipo de criação que eles propunham na sociedade industrializada, na sociedade urbana das massas, não é? Então, uma das críticas que foi feita por um escritor aqui, que falou sobre eles, inclusive, seria que ele falou Então, o trabalho de alguns poucos para alguns poucos. Então, alguns artistas e artesãos trabalham ali, mas eles não conseguem atender uma demanda imensa. Então, é um trabalho que vai para as elites, porque não seria possível produzir em massa, com toda essa qualidade, com todo esse feito à mão. Mas esse crítico também reconheceu que o movimento arts and crafts era uma crítica a esse consumo, né, esse consumismo que já vinha nascendo aí, depois da Revolução Industrial. Claro que hoje é muito pior, mas que já estava nascendo aí. Então, é esse mercado com essas modas de estilo passageiras, e que eram meio que controladas pelos vendedores, e que pelo pessoal que fazia a propaganda aí dos produtos. Então, que as pessoas estavam só, né, aquele negócio consumismo mesmo, só engolindo um monte de coisa, e é passageiro, aí passa de moda, aí tem outro. Então, umas coisas muito efêmeras. Sabe que os produtos deles teriam, talvez, mais alma, né, tinham uma qualidade melhor, feito à mão, né, talvez durassem mais, não sei. Então, tem esse lado crítico aí também. E o fato é que, os críticos gostando ou não, o movimento se espalhou pela Europa, e influenciou diversos outros movimentos. Por exemplo, o Ar do Vô, no final do século XIX, como a gente já falou aqui no canal, deixar o link aqui embaixo, caso você queira ver esse vídeo. E o Ar Décor, aí na primeira metade do século XX. Então, críticos querendo ou não, foi um movimento muito importante, e que influenciou aí outros movimentos, e estamos falando dele aqui, ou seja, ficou pra história. Então, se a gente tiver que pensar nos aspectos básicos, vou fazer um pequeno resumo relembrando aqui. Então, a gente tem que pensar no espírito e na qualidade da Idade Média, nessa época desse revival, né, de redescobrir a Idade Média. Numa época, depois da Revolução Industrial, que a cultura de massa já estava se impondo, né, a produção em massa. Uma crítica a essa cultura, de alguma maneira. E toda essa história de colocar as artes maiores, as belas artes, e as artes ditas menores, as artes decorativas, no mesmo patamar. Então, a gente tem que pensar basicamente isso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo por causa de um comentário de algum inscrito aqui que pediu. Então, como eu sempre falo, eu cumpro as minhas promessas, eu falo pra vocês deixarem nos comentários o tema, eu realmente faço um vídeo. A não ser que seja algo que eu super não saiba, ou sei lá. Mas, geralmente, eu faço. Então, se tiver sugestões, deixa aí nos comentários. Então, é isso. Beijinhos e até a próxima.